Gente, o que eu vou jogar? Eu quero lançar um Veigar na primeira do dia. Eu vou lançar um Veigar na primeira do dia. Sabendo que se a situação fosse outra, eu não teria piedade de você. Ah, eu adoro ma... Opa, deixa eu botar o livrinho. Já tô de livrinho, óbvio, tá tudo certo, porque eu sou jogo de Veigar, então já tá pronto. Ai meu Deus, um TF não! De Cleanse, e vamos de... Cleanse. Esse matchup eu não gosto, porque eu dou muita liberdade pro TF na lane. Mas assim, eu gosto no sentido de... Eu fico free-farm, mas meu time sofre um pouco, porque eu não consigo controlar o TF. Eu não tinha pego esse time ainda, mas isso foi muito bom. O TF gastou o Cleanse dele, quer dizer que ele não vai poder dar BTP. A não ser que ele tire o Flash. Acho que ele não vai tirar o Flash. Eu tenho dois anteriores kilo! Tá alto! League of Zhonyas Os caras foram bem beitados Eca, não, Veiga de Trovão é muito ruim Só vai conseguir procar no combo inteiro Vai dar dano, mas até aí Dano não é a chave da vitória A chave da vitória é ajudar os colegas de time Tô brincando, mas o Thunderlord não vale a pena no Veiga Realmente não vale Eu sou muito defensor de Thunderlord, eu uso Thunderlord de Vazir Mas no Veiga não faz muito Porque você não vai aproveitar da spell Vai procar pouquíssimo, escala 0.3 O Thunderlord é muito bom, de fato Mas o problema é só Vai conseguir quando você der Q, W, R A não ser que você intercale nos auto-ataques aí Mas Veiga não é champion de dar muito auto-ataque A gente poderia ter procado o Thunderlord Com R Meu Deus Eu não me toquei que podia te salvar e do Q de Jayce Ele não merecia morrer Eu tinha certeza, Didy Então, ai porque Eu muito Eu tenho certeza Eu estou com eles O que é isso? 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 Eu sou bem do Shane Podia ter sido pior, estou quase 16 16 a farra começa Quantos de shield eu tenho? 610 Nossa senhora Hahahaha 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 Ah, esqueci do shield de novo Muito difícil lembrar, não faço mais Só lembro vocês que eu pego 16 que é legal O problema é que antes do 16 era um cocô Mas depois do 16 é legal Então você faz uma culpa só pro Kog pegar 16 Forte Pegar o dano? É capaz do Zerf ter dado mais dano que eu Por causa da laning phase Ah não, dei mais Obro, quase